O empresário Alberto Youssef prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça nesta quinta-feira em Curitiba, onde está preso por meio de uma videoconferência convocada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, como parte das investigações da Polícia Federal no esquema de desvio de recursos da Petrobras. Quem tem mais detalhes sobre a audiência é a repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. E o SEF falou sobre o suposto repasse de propinas para patrocinar a campanha de Sérgio Cabral, candidato à reeleição para o governo do Rio de Janeiro e do então vice-governador Luiz Fernando Pezão. O empresário acusado de captar o dinheiro ilícito garantiu que foram dois repasses feitos pelo Odebrecht e debitados na conta do PP, o Partido Progressista. Ele afirmou ainda que a Odebrecht repassou o dinheiro para o governo do Rio. Segundo o SEF, o valor inicial era de 34 milhões, mas houve uma redução de 4 milhões. Ainda de acordo com o empresário, o Partido Progressista teria recebido 15 milhões e o PMDB os outros 15 milhões. A videoconferência foi presidida pelo juiz auxiliar Ricardo Coimbra e o subprocurador-geral da República, Oswaldo Barbosa, que acompanhou o depoimento. Cadu? Kátia, além do depoimento de Alberto Youssef, a quinta turma do STJ julgou hoje pedidos de habeas corpus de alguns dos investigados pela Polícia Federal no esquema de desvio de dinheiro na Petrobras. Já há alguma decisão nesses julgamentos? Pois é, Cadu. O julgamento acabou agora há pouco e todos os pedidos foram negados. Ao que parece, o empresário Rogério Santos de Araújo, da Odebrecht, e Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierre, e o publicitário Ricardo Hoffman, devem permanecer presos. No caso de Rogério Araújo, um pedido de vista do ministro Félix Fischer suspendeu o julgamento. O executivo teve o seu pedido negado liminarmente na semana passada, pelo relator ministro Ribeiro Dantas, que manteve o seu voto na sessão de hoje. Com relação ao publicitário Ricardo Hoffman, a quinta turma encerrou a votação e negou o pedido de liberdade também. Legenda Adriana Zanotto